Começam hoje as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, que está oferecendo 273 mil bolsas. E nesta terça-feira ainda é divulgado o resultado do Sisu, o sistema de seleção unificada. Ao vivo, o repórter Glauco de Queiroz tem os detalhes pra gente. Oi Glauco, bom dia! Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, podem concorrer a bolsas de estudo do ProUni, instituições de ensino privadas e estudantes que estão com renda familiar mensal de 1,5 a 3 salários mínimos. Eles podem conseguir bolsas parciais ou integrais. O candidato precisa ter terminado o ensino médio na rede pública ou ter sido bolsista integral em escolas particulares, ter alguma deficiência ou ser professor da rede de ensino na educação básica. A novidade desta edição é que o programa vai aceitar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio do Enem de 2020 e 2021, segundo o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. E também nesta terça-feira, Renata, será divulgado o resultado do Sisu. Nele, as instituições de ensino superior oferecem vagas para candidatos que fizeram o Enem. A matrícula dos estudantes convocados já começa amanhã, quarta-feira, dia 23 de fevereiro e vai até o dia 8 de março. Para mais informações, é só entrar no portal acessounico.mec.gov.br. Renata, volto com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.